Gente, que alegria! Boa noite, boa noite mesmo. Somos carne e coração, tecido e cor, bandeira que dança na multidão. Por isso que te peço, pra não temer jamais. A única saída, a única chance é o amor, a arte, a rua. Porque precisamos de coração pra calar as vozes embriagadas de ódio. Quanto mais amor você tiver, melhor. Tira seu olhar de cima do meu, esse direito que faz meu Deus. Tira seu olhar de cima do meu.